E assim iniciamos mais um vídeo com vocês, foi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e chegamos a tão famosa Orlando City Traders, tá chegando o nosso Uber aí? É isso aí rapaziada, a gente tá aqui, meu, cada carrão que tem aqui, nossa passou duas, você viu? Vai ser artista o bagulho mano? Porque em Orlando, você não sabe se essa pessoa é famosa assim, mano, é gente de tudo, quanto é lugar do planeta que veio visitar aqui, mas é o seguinte, descemos do aeroporto, certo? Viemos aqui, estamos pedindo um Uber, vamos se organizar aqui e vamos lá ver se a gente consegue escolher um carro novo pra gente passear aqui em Orlando. Bom galera, é o seguinte, pegamos um Uber, estamos indo e olha só amor, que legal. Nossa, igual filme né? Muito legal. Olha as ruas, olha a bandeirinha dos Estados Unidos, Outback, tem Outback aqui amor. Ah, Outback. Vamos vir no Outback. Ah, amor, para, faz três minutos no Outback. Puxa, você quer comer aqui, Five Guys? Não, eu quero comer aquele link, eu não tenho meu nome, aquele outro. É, aqui tem muito Five Guys, Five Guys. Ah, é, abastecer, tu vai sozinho no posto. É, você é mesmo que abastece. Não tem que ir em vista. Tem que fazer esse vídeo, tá ligado né? Abastecendo o carro sozinho nos Estados Unidos. Ah, mas é, quebrei o posto nos Estados Unidos. E para a gente conseguir pedir o Uber, mano, foi, só se eles entendem de espanhol, que o meu espanhol é belíssimo, é uma maravilha. Eu começo a falar espanhol aqui todo mundo. Ei, tem agora? Ai, gente, mercado. Ah, aquele mercado ali eu já ouvi falar, a propaganda dele. Enfim, a gente já está chegando e realmente é como a gente vê na televisão. Verdade, é como a gente vê. É como a gente vê mesmo. Tudo aberto, sem muito portão. Sem muito portão, meu, muito massa demais, limpinho, é verdade, as ruas limpinhas. Olha lá, o Five Guys, é aí que nós vamos vir, ó. Isso que é gostoso, né? É bom. Pô, diz o Renato que eu diga, né? Ah, é verdade. Renato não saia daqui, levantava no Five Guys, pedia o Five Guys, vai fugir, aí o Renato, o Five Guys. Estamos chegando e vamos ver se a gente consegue alugar o carro, hein? Bora. Bom, galera, é o seguinte, mudanças de plano, nossa, mordou tudo errado. Deu. Começou, tem um toró, machuco. Foi, já parou. Aí o Caio ligou, o cara parece que tá sem carro lá. Um cara que tá vendo pra mim aí, tá sem carro pra alugar. Tipo assim, carro normal sim tem, mas é que a gente queria um carro legal pra trazer conteúdo também. Tem. Falei, mano, então espera, vê se você consegue alguma coisa e a gente vai fazer o seguinte nesse vídeo então. Amor, vamos conhecer nossa casa. Mas já... Já mudou o vídeo, já não é mais carro novo. É o vídeo já da casa nova. E aí depois a gente vê um jeito de ir atrás de um carro. Tá. Tá, mas primeiro vamos conhecer a casa porque, gente... Já tô amando, olha aqui. Olha a bandeira. A água, a gente tá sem nada. E olha só, a gente já entrando num condomínio. E as casas é tudo assim, gente, ó. Muito legal. É igual você morar num... É, mas não tem porteira aqui, não é condomínio, é na cidade mesmo. É, então, é isso que eu tô achando estranho. Olha, amor, as casas é tudo de madeira, velho. Muito legal. Tudo de madeira, tudo, 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 tudo aí, ó. Os carros ficam tudo pra fora, ó. Muito lindo. Olha o carrão daquele cara, olha. Eita. Caramba. Ó, ó, rebaixadão, nossa, temos rebaixada aqui, hein. E a polícia tá bem na nossa frente, polícia. É que pode jogar sem capacete. Isso, aqui pode andar sem capacete. Tem moto aqui ainda, tem uma moto do Renato que tá aqui. Tem? Tem, tem uma moto escondida em algum canto. Vou ver se eu consigo pegar essa moto dele pra dar um rolê. Deve lá no sonho que tá achando o negócio do lanche. É, mas aqui agora o negócio é o seguinte, do carro mudou a gente vai ver a casa nova, só que agora tem que esperar, que eu não sei se vai dar pra gente alocar ou se compensa comprar um. Não. Só cinco tantos. Ué, quanto que ficou pra gente alocar o outro lá? Ficou... Seis mil. Seis mil reais, mano. Tipo, os onze dias. Tenta, filha. Um carro aqui, não sei quanto que é mais. Conversando aqui com o papai do Uber aqui, mais ou menos 1.500 dólares. Tão compensando. É, vamos ver o que que a gente vai aprontar, mas vamos conhecer nossa casa nova. Bom, galera, começou que é um pedágio e eu tô achando que a nossa casa é perto de algum parque. Eu acho que é, filha, perto de algum parque a nossa casa. Olha lá o bug do dinossauro, amor. Será? Nossa, também nessa montanha. É, que é um parque. É um parque a pátio, claro, sei. Será? É um parque a pátio mesmo. Nós vamos nesse? Vamos. Com chuva sem chuva, né? É, com chuva. Olha, que parque. Olha lá, filho, o parque é pátio. Olha, filho, o tamanho desse parque. Meu Deus, não tem que ver essa mudança. Você tá... Eu tenho coragem. Vambora, vambora. Tem poucos carros aqui, né? Ah, onde tá doido? Lógico que não. Esse é de São Paulo, Londrina, até eu acho que tem poucos. Não, não tem não, filho. Olha lá. Olha lá, o Harry Potter. Olha ali, gente. O Harry Potter é universal. Olha aqui, Pat. Olha aqui. Um balde. Meu Deus, velho. Nossa, filha. Esse é um parquinho normal, filha. Mas eu tô impressionada. Bom, gente, agora é real. Chegamos. Caraca, velho. Olha as casas que legal. Olha o nosso vizinho, amor. Tem uma BBW. Também tem uma Porsche, amor. Você que não pensa pra nós andar, já que nós tá sem carro? Galera do céu, tá difícil. Mas eu consegui um aplicativo com o Edu aqui agora. Que se chama Turo. É basicamente um aplicativo que você consegue alugar o carro que você quiser. Depois eu vou explicar pra vocês melhor. Mas eu acho que a gente chegou na nossa casa, galera. Bom, molecada. Descemos do Uber. Que já faz umas três horas que nós tá andando de Uber. Caraca. Ave Maria, não saiu como planejado, hein? O planejado era ir buscar o carro e chegar de carro novo aqui, né? Vai ter que inverter os papéis. Mas vai dar certo. Amor, chegamos? Então vai, editor. Em 3, 2, 1. Essa é a nossa nova casa americana. É, rapaziada. Isso, meu irmão, chegamos na nossa casa dos estados. Em Orlando, na verdade, né? Nem nos Estados Unidos. Em Orlando, na Flórida. Como você é burro. Botou assim aí, Zé? Não, não sei. Ô, Glória. Eita, quando dá um problema, eu vou ter a casa que não dá pra entrar. Colocando errado. A Mari vai brigar com você. Aí, foi. Aí. Uau. Vamos ser entrada na nossa casa americana. Falta de remédio. Gente. Gente, vamos ver o fim aqui. Vamos, filha. Vamos, abre. É a escada americana. Nossa, tem um banheirão aqui, amor. Que legal, velho. Vamos colocar as coisas pra dentro. Vamos entrar, vamos entrar. E agora nós temos tempo de sobra pra abrir essa casa. Meu Deus, nesse quarto. Que... Uuuhu. Tem tapete. Ai, que delícia. Ai, meu sonho. Ai, que vontade de dormir. Olha, amor, que legal. Que legal, velho. Que que tem aqui. Não sei. Ah, mas tipo... Uma desquenta. Ai, desquenta deles. Coisa de gás. Banheiro. E aqui é onde fica os negócios. É o armário, né? E aqui? É o banheiro. É o armário também. É o nosso? Tem uma porta pra colocar alguma coisa? Gente, eu não vou ver a sala. Vamos lá. Bom, gente. Estamos entrando aqui. Meu Deus. Nossa. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Eu quero uma casa sem pra ver. Caraca, velho. Olha isso. Ah, essa... Uuuuh. Tabulete, né, irmão? Uuuuh. Olha isso, velho. Eu não caí. Tudo americano, amor. Que legal, velho. Olha aí. É só. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu também. Eu não sou. Nossa, ainda vai ter que comprar pão só pra fazer isso aqui. Fazer o pão. Fazer assim, ó. Plim. Pobre uma coisa triste. Ai, amor, né? Cafeteira. Não, mas não ficava um americano. Olha a cafeteira americana. Que coisa mais linda. Oh, my beauty. Nossa, eu também queria uma água. A geladeira é igual a nossa. Mas tem gelo que você sabe. Aqui, ó. É. Mas eu preciso dar pra colocar gelo depois. Nossa, tudo aqui tem uma porta pra abrir alguma coisa, hein? Gente, vamos lá em cima. Essa mesa de jantar. Coisa mais linda. O que será que tem aqui, hein? Ah, mentira. Eu tô achando que erraram a casa, viu? Vem aqui, Pérola. Parece que não era essa. Abre aí, amor. Abre aí. Vamos lá, pô. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, mano. Olha que nervoso essa casa, meu parceiro. Nossa, Pérola. Olha isso, mano. Piscina no fundo de casa. Gente, que chique. Eles são um negócio de churrasqueiro, né? É, eles não têm churrasqueiro, galera. Mas deixa que o pai do churrasco tá aqui. Galera do céu, olha isso, mano. Tem um churrasqueiro, tem um churrasqueiro. Ó, tem uma piscina, mano. Não, amor. Pode falar, mito tamo na casa, hein? Gente, vamos lá em cima. Cara, que casona, amor. É muita casa só pra nós três. Isso aqui é uma casa pra dividir pelo menos umas seis, sete pessoas. Hã? Vamos, vamos subir, galera. Vamos subir, já é o tour da casa isso aqui já. Tá, é pica americana, é até de carteira. Olha, velho, tudo tapete. Ai, chega a ser gostoso de pisar nisso. Ah, amor, eu nem quero ir pros parques, quero ficar aqui. Nossa, amor. Nesse tapete gostoso aqui, ó. Vai, filha. Uh! Nossa, velho. Esse é o meu. Meu, dá pra gente dormir um dia em cada quarto. Nossa, banheira americana! Caraca, tem até uma banheira, filha. Banheira americana. Ô, gente, essa casa é novinha, viu? Ela não foi usada. Por quê? É a Brad não sei o quê, que ele não quer nova. Ela acabou de ser feita. Sério? Tudo bem, você tá com cheiro? Pois é, tá com cheiro de novo mesmo. Nossa, que casona nervosa. O que eu amo? Marca de lavar roupa. Lava roupa, você tá? Ela pode botar as freadas das cuecas pra lavar já. Gente, tem mais quarto aqui. Não é possível que tenha mais um quarto. Mais um, mais um monte. Acende as luzes, acende as luzes. Tô com medo, acende as luzes. Acende as luzes. A gente entrega uma porta secreta. Acende. Hoje, que susto. Meu Deus do céu! Nossa! Amor. Amor. Gente, olha esse quarto do Star Wars. Nossa, filha, guarda-roupa gigante. Ela vai amar. Deixa eu ver. Olha, filha. Do Mickey e da Minnie. Ai, que coisa mais linda. Gente do céu, tem 16 quartos. Alô, Brasil. Alguém querendo vir pro Orlando? Não. Eu dividi essa conta aqui? Ah, não. Aí não. Tô achando estranho também, viu? Tem que falar também na hora, gente. Tô estranho, amor. Ai, que coisa mais. Ah, cuida linda. O que mais tem que ir? Vai falar que tem outro quarto. É um quarto pra 60 pessoas. Banheiro? Outro banheirão. Nossa, tudo novinho mesmo, hein? Olha. Bom, gente, não conseguimos aquela senha ali, não. Deve ter alguma... Uma porta secreta na casa já tem, hein? Enfim, ó. São muitos quartos. São muita coisa legal. Igual eu falei, não deu certo de alugar o carro. Agora a gente vai ficar atrás disso. Amanhã ainda não tem Disney, né, amor? Não. A gente tá o dia inteiro livre amanhã justamente pra quê? Pra gravar aqui na casa, pra curtir a casa, pra conhecer melhor, se der, pra entrar na piscina, pra arrumar os quartos, colocar as roupas no lugar, sair pra fazer a primeira compra da casa. Muita casa legal. É, tipo assim, muita coisa. Falar pra você, é pouco dia se você parar pra analisar o tanto de coisa que a gente quer fazer. Mas de verdade, gente, comentem muito o que vocês acharam dessa casa. Mitamos, tá? A gente não ficou num hotel, porque geralmente a galera vem e fica num hotel. A gente resolveu mudar, ficar numa casa, justamente por causa do conteúdo, entendeu? Pra trazer entretenimento, pra fazer o bagulho, tipo assim, ser legal, tá ligado? Trazer aos meus olhos como é vir pra Orlando de uma forma mais... Como você pode dizer assim? Mais Chago Reis. É, mais Chago Reis, tá ligado? Mais doida, só que, né? Um pouco mais de charme, um pouco mais de... É, como que eu posso dizer assim pra vocês? De dinheiro! Ai, bairi, isso aqui ficou caro, meu Deus. Sei lá, parando pra pensar agora, o coração chega a parar. Mas, enfim, tamo vivendo uma parada que nunca achamos que ia viver. E é isso, moleque, cara. Vou deixar o vídeo por aqui, se gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau